Fala galera, aqui é o Avot e sejam bem-vindos a mais um react de Animal Vault Battle Simulator E já temos um super javalizão com um óculão vermelhão e um bonezão E um gorô também com óculos vermelho mostrando que os dois são do mesmo time Armadilhas de perfurar, barrils de pólvora que não tem pólvora e lâminas giratórias E o nome desse desafio é Corra do Gorô Furioso Primeiros desafiantes, quem que é isso daqui mano? Coloca uns personagens que eu não conheço Quem que é esse cara? Quem é esse vermelhão? Quem que é aquele olho cara? Tem um olho gigantesco que eu acho que já foi eliminado O vermelhão perdeu a perna, caiu direto na cabeça do gorô raivoso, levou o empurrão E eu acho que tá vivo, tava vivo porque caiu no abismo Próximos desafiantes, o nome dele é Fantasma, mas parece um zumbi Sei lá, tem um infernal e ogro sem cabeça Zumbizão, vamos lá, vamos começar a chamar essa unidade de zumbi cara Não é um fantasma nunca na vida, é um zumbizão E vai ganhar, mas caiu em cima do gorô raivoso E foi eliminado Mas o gorô raivoso caiu no abismo mano Caiu e se quebrou todo E os outros foram eliminados? Caraca Que rápido mano Vamos aí com isso Vamos diluir nos verdes Quer ver que o Velociraptor vai dar um saltão e bateu no cabeção Cara, se bater no gorila, já era É eliminado Todos eliminados mano Boyfriend e os Batmans Ih, estão muito devagar Ih, mano Batman liderou Boyfriend segundo O outro Batman tá voando ali Porque foi eliminado Mano, agora é só passar pelos super espinhos automáticos Bateu Cara, vocês não sabem pular mano? Vocês tem que pular desse jeito Vocês não conseguem Olha, ficou preso Cara, eu acho que salvou o Batman Acho que ele tá vivo O Batman se salvou O Batman bitou demais Não sei se deu vitória Mas o Batman bitou demais Próximos desafiantes Urso polar Cabritão E tigre Vamos ver se algum deles vai conseguir passar Mano, agora a chance é grande Cabritão se lascou Levou um socão do raivoso Pô, louco mano Ninguém sobreviveu O que é isso? Ninguém tá conseguindo sobreviver a essa armadilha Que estranho Pô, Wolverine Você que é o bom, cara? Pô, caras Será, mano? Tão se prendendo tudo Quer ver que ninguém vai conseguir ganhar, cara? Pô, cara É um desafio que ninguém vence Não tem graça Tem que ter pelo menos um vencedor, né? Vamos lá, gorilão Pô, gorilão Você vai ser eliminado Pelo seu próprio pai, cara Pô, cara Que isso, cara? Você tá doidão, mano E vocês perceberam que só um consegue passar? Até agora Só um de cada equipe Consegue passar E pular em cima do gorô Será que esse Velociraptor Tunado Vai conseguir? Ó O... O Flafricano já se lascou E o Velociraptor Tunado Se explodiu todo, cara Até agora Ninguém chegou no javali Que isso? Titã Você vai conseguir, mano? Caraca O Titã é muito bito O Titã vai Que isso? O Titã Nem você, mano Cara, você era o maior com o mapa E mesmo assim não conseguiu Que besta Vamos o Dinodinos Marretão Herbívoro Gordão Que isso, hein? Foram os piores até agora Ruins demais Nota zero pra vocês, amigos Titã Boa Dragão de Gomodo E Titã Boa Você é muito compridona, mano Legal de Gomodo Se você passar É sortudo Mas que você não tem um salto grande Você não tem Ó Levanta a cabeça Esmagado E liberado Até agora Zero vitórias Será que o Anti-Venom Vai conseguir? Será que o carinha do Among Us Vai conseguir? Não conseguiu Se lascou Mano, ninguém vai conseguir Anti-Venom Que isso, cara? Você era minha esperança E quem que é esse amigão? É um Titã também? Pô, cara Mano, esse cara se enfrentar O Goro talvez vença Vai também Que isso? Mano, mata o Goro Que isso? Que isso? Vocês estão decepcionando demais Ninguém chegou no Javali Até agora Mas eu acho que vão chegar Alguém vai chegar E eu acho que vai ser o Mickey da Deep Web Vamos lá, Mickey Mickey, Luigi Kissy Missy já foi eliminada Vamos lá, Mickey da Deep Web Cuidado com os espinhos Cara, cuidado, mano Passou Ah, aqui ninguém vai conseguir, mano O Mickey ganhou O Mickey ganhou O Mickey ganhou Vamos, Mickey Mito demais Ele vira a vitória Mestre de todos O Mickey da Deep Web É o primeiro vencedor E agora, galera Tá indo com tudo Porque temos O chefão do Mario O Venom O Saitama E o Bob Esponja, mano Eliminaram o Goro O cara caiu Resta Resta pro Saitama Seu besta Saitama, seu besta Pô, Saitama Aí é sacanagem Você não morre, né, Saitama Mas também Agora, gente Ninguém morreu Mas também, daí, de baixo Não consegue eliminar o Javali E não consegue vitória Que isso, mano Que decepção Pô, cara Rinoceronte Você também não vai conseguir, mano Hipopótamo Levou Nas Costa Ele E pra finalizar Esse desafio Esse desafio, mano Que tá impossível Até agora Será que ele vai ser impossível, cara? Que isso Chica Demogorgon E a Doll Vamos lá, Doll Ah, não, mano Eles não ativaram o Kuro Ih, vão cair Que isso, mano O desafio não pode ser impossível Ah, não Não foi impossível, não O amigão lá conseguiu Quem vai ser o segundo Segundo A vencer Será que eu vou conseguir? Que isso, Doll Conseguiu Vai dar vitória Temos no total Dois vencedores Mickey da Deep Web E a Doll Bora pro próximo desafio Próximo desafio Próxima fase Impossível Mano Olha Essa Caixa de espinhos E o final É um hipo-hipo De olhos vermelhos Beleza Lobisomem Gigante da colina Minotauro E Gorgon Mano Olha o tanto De armadilha Que tem Nesse desafio Olha aí Olha essa caixa, velho Quem cai nessa caixa É eliminado Não tem o que fazer, velho Que isso, mano Não tem o que fazer Aquela caixa É uma das armadilhas Mais poderosas Que eu já vi Olha isso, velho Vira esqueleto, mano Não tem como Próximo desafio antes Família de macacos Cara, eu tô achando Que ninguém vai vencer Esse desafio No último Apenas Apenas Dois personagens Venceram Ah, dá pra passar assim Ah, dá pra passar assim Eu ia falar Que ninguém ia passar Mas nesse desafio Vai ser mais fácil Que o outro Destruiu Caiu Lipopótamo Vitória Mickey da Deep Web Monte Verdão Que isso E os Hug Yugs Grudados O Mickey se lascou E os Hug Yugs Grudados São muito lentos Cara Se lascou Explodiram Que isso Hug Yugs Grudados Tá difícil Vocês vencer Algum desafio Animais Medianos Javali Cabritão Tigre E Urso Polar Sobrou só o Tigre E o Cabritão E vai ser vitória Segundo time A vencer Em 321 Eliminado Eliminado Próximos desafiantes Robin Batman E Venom Venom não Carneficina Carneficina Eliminado Batman Eliminado E o Robin Vem E cai E se lasca E se lasca Eliminado Eliminado Também Galera Seguinte Se você Assiste o vídeo Até aqui Comente A nossa Palavra Secreta Comente Embaixo Nos comentários Perfuradora Perfuradora É a nossa Palavra Secreta Porque Mano Essa perfuradora Se você cair Você é eliminado Na hora E o Luigi Conseguiu Quarto a vencer Mano Esse desafio Perto do outro Tá muito fácil Ele parece mais difícil Mas ele é mais fácil Venom Cara Esse carinha é muito bom Esse roxão Zoíudo É muito bom Mas foi eliminado Venom Ô Venom Por centímetros Cara Eliminado Também Por centímetros Cara Carinha do Tab Acelerou Saltou E levou Caiu direto Na perfuradora Eliminados Animais Selvagens Liderados Pelo Búfalo Africano E no Ceronte A girafa Já se lascou E o elefantão O rei da selva Depois Do leão Olha só Cara Uma coisa Que eu tava pensando Por que Que não tem Leão Nesse jogo Faltou Leão Caramba Desenvolvedores Do Animal Revolt Battle Simulator Coloque um Leão Caras Que isso Rei da selva Não tem Cartoon Cat Cartoon Dog Lev Passou Estão sortudos Amigões E na hora do salto Não tem O que fazer Eliminados Próximos Desafiantes Verdão Com tampão No olho Azulão E azul Babão Que isso Manos Passou Verdão Levanta E acerta A caixa E não cai Pelo amor de Deus Vamos ver se o azul Babão Vai conseguir Olha o azul Babão Conseguiu também Caraca Mitaram Mano Esse desafio Tá muito fácil Tartarugas Ninja Eu aposto Que eles não Vão conseguir Mano Os tartarugas Ninja Nunca conseguem nada Ó vai os dois Foi um só Falta só dois Que isso Cara Esse vai levar Levou Explodiu Agora o próximo Não levou Cara Duvido Que ele pule Duvido Duvido Não conseguiu Bora pros próximos E últimos desafiantes Dinodinos Bora lá Dinodinos Charlarodontos Espinossauro E T-Rex Os três Dominantes Carnívoros Todos foram eliminados Bora pro próximo desafio Próximo desafio É um desafio O tanto Quanto Difícil Por quê? Mano Olha isso Por isso aí Tem rampa Pra cair E se esboachar Tem triturador Automático Giratório Pra se estragar tudo E no final Tem um soco Uma Cara Quem vai ganhar essa fase? Eu falo que Ninguém Bora pro desafio Mano Eu falo que ninguém Vai vencer Só se ela tiver algum erro Vamos ver Passaram de boa Segunda armadilha Levou na cabeça No corpo e no tudo Eliminado Mano Ninguém vai vencer Olha essa armadilha Ninguém vai vencer E a Zubabon Nessa lerdeza E Bowser Nessa lerdeza Sai rolando A Zubabon Vai levar na primeira Olha Escapou O Bowser na primeira Bowser se lascou Olha lá Se esmagaram tudo Ninguém vai vencer Esse desafio Mano Olha o Bunzibone Chuva De estilhaços Todos eliminados Gigante da colina Não esqueça Deixe o like Se inscreva no canal Bora bater a meta De dois mil likes Porque o Abuchi apostou Que ninguém vai vencer Esse desafio Não tem como Passou aí Minotauro Não vem estragar Aposto que ninguém vence É isso Se lascou Triturado E você Lobisomem Triturado Até agora Zero vitórias Rino Rino Tigre E cabritão Quem vem Se eliminado Ninguém vai chegar No super soco Olha tem um monte Aí é o mais difícil De todos O tigre passou Cabritão passou Não Cabritão se lascou O tigre vem Onde o tigre vai ganhar Eu não acredito nisso O tigre chegou Na última etapa O urso polar Se lascou Minando o tigre Agora É dar um pulão E fazer a vitória Do século Eliminado Que isso Cara Próximos desafiantes Demogorgon Você não ganha Já aposto milão Em você Que você não ganha Se lascou Agora O Bonnie Talvez consiga Bonnie Na sorte hein Levou Desafio Impossível Cara Ó Galera Podemos notar Que esse desafio Realmente É impossível E ninguém Vai vencer Então Esse é o desafio Mais difícil O terceiro desafio Depois O primeiro desafio Que teve apenas Duas vitórias E o segundo desafio Teve sei lá Seis vitórias Foi o mais fácil De todos Esse mais difícil O primeiro O segundo E o segundo O terceiro mais difícil Entenderam? Eu não entendi Se você gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu E tchau 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 Tchau